Galera, mas deixa pra lá, eu volto a relembrar momentos que na mente já sempre vão ficar. Conhecido como gato voador, esse ninguém esquece. Na entendida vida, se pergunta o moleque, por que a desigualdade, preconceito, covarde, preto, nobre, fora da sociedade. Naquela tarde, o destino traçado estava premeditado. A servir de exemplo para aqueles que ficaram e só sobraram as lágrimas, dor e a saudade ferida. Aqui não cicatriza, ódio, peito e arde. Mas é assim, a vida passa como uma chuva de verão e fica sempre um vazio, um aperto no coração. Falta uma estrofe na canção, falta palavra no poema, mas mil me ouvindo, mas falta sua presença. É como uma piada sem graça, é como um rap sem rima, é como um antor cortante que arde e não desatina. Descanse em paz, gato voador. Dá um repair, não dá umorpião, não dá um crime, não dá um crime. Aplausos Tá aconselhinho, não dá um crime, não dá um crime. Ela pegou muito perto ela doitamente. Parei. A CIDADE NO BRASIL